Isso vai funcionar para qualquer negócio, seja serviço, seja produto. Então existe uma abordagem offline. A abordagem online, ela aumenta muito a quantidade de pessoas indo até a sua empresa. Por quê? O comportamento do consumidor hoje mudou. Ele está pesquisando muito mais online para decidir se ele entra em contato com aquela empresa no ambiente offline. Então, por exemplo, se você tem uma escola infantil, você vai ter muita pesquisa online sobre você primeiro e esteja preparada para receber essas pesquisas para depois o consumidor entrar em contato offline com a sua escola. Então essa mãe, por exemplo, ela vai no seu Instagram, ela vai ver quais as fotos que tem lá, se tem depoimento de cliente satisfeito, como é que é a escola, foto da escola, vídeo da escola. Ela vai no Google, ela vai digitar o nome da sua escola para saber se tem reclamação no reclame aqui, para saber onde fica a escola, qual o bairro, o que é que tem em volta. Então essa vai ser uma pesquisa online. E ela não vai pesquisar só a sua empresa. Ela vai pesquisar diversas escolas até que ela decida no online quais as poucas que ela vai entrar em contato no offline. Isso vai funcionar para qualquer negócio, seja serviço, seja produto. Se você tiver uma empresa de produtos, a pessoa vai pesquisar o seu produto ou a sua fama, se vai ser entregue ou não, se você presta assistência técnica ou não, no online. Então existe uma abordagem offline. A abordagem online, ela aumenta muito a quantidade de pessoas indo até a sua empresa. Por quê? Porque você aumenta o nível de credibilidade no online. Você aumenta a credibilidade por meio do seu conteúdo no online. E não é conteúdo sendo produzido todo dia, aquela loucura de produzir conteúdo. Não, não é isso. É conteúdo específico para aumento de credibilidade, que é depoimento de cliente, os seus argumentos de autoridade, seus elementos de autoridade e demonstração de produto ou serviço. E a partir daí você vai aumentar o teu movimento offline, que é ligação, ida no seu supermercado, na sua clínica, na sua escola, etc. E com isso daí você vai aumentar o seu movimento. Mas para isso é importante que você se mostre para esse mercado. Fazendo o quê? Fazendo anúncio. Fazendo isso, vai funcionar. Você quer transformar a sua empresa numa máquina de vendas para clientes pagadores e qualificados? E não aquele monte de curiosos que ficam ocupando o seu tempo e o tempo da sua equipe de vendas sem comprar nada? Eu vou dar um treinamento online e ao vivo de dois dias por um preço super em conta para você em que eu vou explicar passo a passo de como você transforma a sua empresa numa máquina de vendas para clientes pagadores e qualificados. Então, clica no botão e a gente se vê do outro lado. E aí E aí E aí E aí E aí